E aí, que a gente vai se deixar de pegar pro salário dele todo, hoje eu vou com o salário dele todo. E aí, Edson? E aí, como é que é que ele está? Hoje a gente vai estar de novo. Eu sou solteiro. E tu também? Aqui, ó. 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 Você está solteiro também? Também. Olha, menina. Onde ele está? Eu vou contar. Ué? Continuo. Eu vou contar a ela. Olha. Olha, Edson está solteiro. Vou até ligar a minha água aqui pra disfarçar. Olha, Edson está solteiro. Vou contar. Ah, vou contar pra minha amiga, ó. Sim, aí. A gente marca a marquinha pra pintar, hein? A gente já tem que te enjeitar. Tem que te enjeitar. Tem que te enjeitar. Mas eu vou trazer pra todos. Tudo só. Tudo só. Tudo só. Tudo só. Não, eu vou ligar aqui pra ela. Já passa a usar pra ela, hein? Vai, eu passo. Passa a usar pra ela. Eu vou chamar ela. Aí a gente marca de novo aqui, ó. Amiga, bom dia. Bom dia aí. Senta aí. Como é que está? Olha, menina, eu vim pra te contar uma coisa. O quê? Eu vim pra te contar uma coisa. Mas eu vou te contar tudo não. Porque tu está grávida. Poxa, fala, mulher. Passei ali. Tu sabe que eu não gosto dos outros. Nem tenho tempo pra olhar a vida dos outros. Sim. Mas tu fica quieta. Tu não fala o que eu te falei, não. Passei ali, mulher. Passei ali. Cheio de mulher. Como é a conversa? Aonde? Aonde isso? Aonde isso? Eu vou arrumar as maladeiras agora. Não, eu vou dar as maladeiras agora. Ele vai embora da minha casa agora. Calma. Porque a gente foi no flé, não. Porque senão vai caçar confusão e a gente não pode se envolver nessas coisas. A gente não é mulher de confusão nem de fuxico. Olha, tu não pega as maladeiras não porque ele está ali fora com um bocado de mulher. Cheio de cachaça, bebendo, farinhando ali. Ele vai embora da minha casa agora, né? Eu passei ali e eu vi. Ele vai embora da minha casa agora. Ele está achando o quê? Ele conversando. Não, ele vai embora agora. Ele vai embora. Ele não quer viver assim. Ele não quer viver desse jeito, né? Espera, calma para você não perder o neném. Para você não perder o neném. Calma, amiga. Cuidado como perde o neném. Ô, né? Eu passei ali e vi agora um monte de neném. Ô, né? O meu barriga, né? Tá lá bebendo. O que é isso aqui? O que é isso? Isso é louco, né? É. É ela. Ela. Ele é casado. Você quer a boca, ele é casado, ele é meu marido da sua, eu estou grávida dele, você olha como ela é cínica, olha a risada que ela dá, olha essa cínica, sua cínica, olha como ela é cínica, ela é muito cínica, você me deu esse copo aqui, seu cínico, você também é outro cínico, acha que eu vou querer isso pra minha vida, acha que eu vou atrás disso pra você, eu dentro de casa e você com as mulheres na rua, e você não quer a boca, viu? Ei, pode acabar pelo meu não, vai bater ela, vai bater ela, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater ela, pega ela filhada, pega ela!